Diretamente, restante, love fuck Rainha do gueto, dona do coração desse preto Que pra te ter hoje sofreu muito preconceito e sem dinheiro O amor dela foi o mesmo, vou te dar o papo reto E eu nem sei se eu mereço ir lá no berço Meu pivete acorda cedo, só gratidão meu pai Tudo isso não tem preço ir lá no berço Meu pivete acorda cedo, só gratidão papai Tudo isso não tem preço Tudo isso não tem preço, não tem preço, não tem preço, não tem preço E foi assim, há sete anos atrás Roubando pra caralho, mais uma hora a casa cai Mas foi de uma maneira que eu não pude imaginar Confesso que pensei que tu iria abandonar Rainha do gueto Essa é cem por cento fechamento Rainha do gueto Nunca abandonou o maluqueiro Rainha do gueto Essa é cem por cento fechamento Rainha do gueto Rainha do gueto Nunca abandonou o maluqueiro Rainha do gueto Rainha do gueto Rainha do gueto Dona do coração desse preto Que pra te ter hoje sofreu muito preconceito E sem dinheiro O amor dela foi o mesmo Vou te dar o papo reto é que eu nem sei se eu mereço ir lá no berço Meu pivete acorda cedo Só gratidão papai Tudo isso não tem preço ir lá no berço Meu pivete acorda cedo Só gratidão papai Tudo isso não tem preço Tudo isso não tem preço Tudo isso não tem preço Não tem preço Não tem preço Não tem preço E foi assim, há sete anos atrás Roubando pra caralho, uma hora a casa cai E foi de uma maneira que eu não pude imaginar Confesso que pensei que você ia abandonar Rainha do gueto Essa é cem por cento fechamento Rainha do gueto Nunca abandonou o maluqueiro Rainha do gueto Essa é cem por cento fechamento Rainha do gueto Rainha do gueto Nunca abandonou o maluqueiro Aqui que tô Diretamente Esquente Isso é o nosso Mãe do gueto 12 Quando você ouê A T